Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou o Nato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Rapaziada, hoje, depois de tanto vocês me pedirem, pedirem muito mesmo, a gente voltou na lenda da entidade de novo, rapaziada. Mano, deu um alvoroço de comentários, muita gente especulando o que aconteceu no Caçador passado, quando a gente veio aqui, porque, mano, essa lenda é muito assombrada. É sério, mano, quase... Ó, o Miguel já não quis vir com a gente da última vez. Verdade. É, o Renan quase desistiu de participar do Caçador de Lendas, mano, eu vi um monte. Mano, foi uma das lendas mais fodas que já aconteceu, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você não assistiu, assiste ela, e depois vem que agora vamos ver que essa aqui é a parte 2, tá ligado? Verdade. Ela tava retornando aqui, é o retorno. E, mano, é o seguinte, aqui atrás é a lenda da entidade, por quê? O que é uma entidade? Ah, Renan, é até um fantasma? É um demônio? É um portugacho? É o que que é? Uma entidade, galera, não sei se vocês já assistiram, tipo, Anabelle, Invocação do Mal, essas paradas, eu falo até baixo que eu não gosto de falar muito alto em frente a essa fazenda aqui atrás de mim. Entidade são várias coisas em um ambiente só, não é só um espírito, pode ser cem espíritos, mil, e tudo do mal, tá ligado? É muito forte, mano. É muito forte, você tem que entender, né? E a lenda desse local aqui, galera, é um bagulho muito cabuloso. Hoje eu vou deixar, toda a lenda eu explico como é a lenda, eu faço um resumo, mas hoje eu vou deixar o Renan explicar, mano. Renan, você conhece muito bem essa lenda, mano. Deixa comigo que eu vou explicar hoje ela aqui pra galera. Rapaziada, aqui atrás da gente, mano, tem uma fazenda... Aqui atrás da gente tem uma fazenda, mano, enorme. Essa casa que a gente entra, na antiguidade, era um palácio. E todo mundo queria ter essa fazenda, todo mundo queria ter essa terra. E antigamente, como era muita plantação, todos os donos, mano, queriam ter a maior quantidade de terra possível na região. Porque esse bagulho de barão, né, antigo mesmo. Isso, barão das duas terras. E na disputa da terra, essa aqui era uma terra muito disputada. E a família que perdeu essa disputa, jogou uma maldição, mano, aqui dentro, que ninguém conseguiu tirar até hoje. É, essa fazenda lá atrás, né, Renan, explicar, tem uma casa muito grande. E nas antigas... Era muito respeitado. Não, era uma casa... Era tipo um casão, mano. Era um palácio. Então, uma parte da família ganhou a casa, e a outra jogou uma maldição na casa. Perdeu, tipo, teve que... Além de perder a casa, perdeu todo o terreno em volta. E jogou uma maldição. E veio gente, mano, religioso de todos os... Mano, todo país que tem religioso, veio aqui nessa casa, tanto padre como pastor. E ninguém conseguiu entender, e nem conseguiu tirar a maldição que tem dentro dela. A história é bem... É bem matada. Não, e a gente tá falando... Vai, 100 anos atrás, já. É, coisa que a gente nem tava vivo, mano. É, gente, mano, eu nasci em 95, tá vendo? Eu nasci em 96. Essa casa aí já era abandonada e já era assombrada. Quando eu, ó... Quando eu nasci, galera, essa casa já era abandonada. Ninguém passa aqui, ó. Vocês podem perceber, ó. Vou andar aqui, ó. Aqui passa a estradinha do carro, ó. Vocês podem perceber, vai pra lá. Ninguém, absolutamente ninguém passa aqui, mano. Pode ficar horas e horas aqui que não vai passar uma alma. Nada. Mano, e aí, Tiagão? Da última vez... A gente acordou alguma coisa ali dentro, cara. Viu vela e os moleque desmaíram. Então, eu... Muita gente falou que esse último vídeo falou que era fumaça. Outros falaram que era um pano preto, outros falaram que era, tipo, a morte, enfim. Eu acredito que... Você acredita o quê? Não, mano. Eu acho que é gente. É pessoa, mano. Sabe por quê? Como que eu desmaiei? Aí que tá, mano. Não, aí que tá. Vou explicar. Pode ser uma pessoa. Não, é uma pessoa. Sabe por quê? É uma pessoa. Quem que bota uma vela? É físico. É físico. É físico, mano. Eu vou falar que eu não entendi nada. Eu só lembro da parte que a gente entrou, viu aquele negócio preto, umas velas e depois, mano... Léo, quando você desmaiou, o que você falou pra mim ou você não quer falar nesse vídeo? Não, não quero falar. Fala, fala... Não, não quero. Não, melhor você não manda. É muito pessoal. Eu nem queria que você tocas nesse assunto. É muito pessoal, mano. Tá, quando o Léo desmaiou, ele me falou... Fala, você tem certeza? Quer falar? Não fala, não. Tá, enfim. O que que eu acho? A gente começou a gravar nessa lenda. Essa lenda chamou a atenção de muita gente. Às vezes, gente ruim. Ah, nervo. É, mano, eu tô mexendo com a pessoa errada. Eu não acredito nisso, velho. É, não, eu acredito, mano, que veio alguém e invocou ou tá abrindo um portal. Isso, isso. Fez um ritual primeiro que todos. E, mano, vocês três já foram à porta, veado. Depois que vocês três foram pra casa, já começou a acontecer coisas estranhas, mano. Se não tivesse acontecido aquele bagulho de ter puxado o braço, se não tivesse sentido a força que isso tem, eu não acreditaria, sabia? Eu sofri nesse lugar aqui. A questão da vela, realmente dá pra pensar que é uma pessoa, mas, ô, Renato, olha esses moneques, cara. Eu não sei. Quem assistiu o Caçador Antigo sabe o que eu tô falando. Eu não posso falar nada, porque eu fui o último a entrar na casa. Você não viu nada? Não viu nada, só chegamos, já aconteceu o que aconteceu. Vocês correram, eu tive que correr também. É, se não queira ver, filho. É, o bicho é feio, mano. O bicho é feio. Então, a gente veio aqui pra voltar. A gente veio em busca de resposta. A gente quer tirar essas coisas ruins do Renan e do Léo. E o Miguel nem quis vir, mano. O Miguel não quis vir. Ele não falou de entidade. Ele não vem mais. Não vem, ele falou. Então... Miguel não vem. Miguel não vem, já era. Então, rapaziada, mano, já vai deixando o like, porque essa lenda aqui é longe. Longe. Pra um caceta. É longe. É um lugar macabro que eu não gosto de vir. Eu não sei se tem alguém aí esperando a gente. Eu não sei se tem alguém já ouvindo a gente e esperando a gente. Eu não sei se tem alguém armado lá dentro. Mano, não sei. Eu sei que é um lugar que, aparentemente, já tem... Você olha pelo pasto, tá ligado? Você olha pela casa e já tem movimentos de pessoas lá dentro. Tem pessoas entrando ali, fora a gente. Que toda vez que a gente vem, algo sai do lugar, algo tem em outro lugar. Tá destruído. A sujeira tá destruído. Então, mano, deixa muito like. E, rapaziada, ó, sem mais enrolação, partiu a mais com o caçador de lenda. Mano, tô com medo, véi. Tô com medo, pô. Tô com medo, mano. Opa! O que? Pode ficar de boa, meu laser. Mano. Assusta. Tem alguma luz lá dentro da casa? Não, mas agora tá tudo escuro. Tá bem escuro, mano. Caralho, esse lugar é muito sinistro, mano. Tô com medo também. Sim, uma estrada abandonada, sei. Tem alguém aí? Não, né? Tem alguém. Pera aí, gente. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí. Vamos. Chegão, pega a frente. Bem de boa. Vamos junto? Segura, segura. Renata, esquerda. Tiago, direita. Vai, Renata. Caralho, gato. Olha o chão. Cuidado com o chão. É tudo baixo. Ó, não fica aí perto, não. Tá acontecendo. O que você acha que pode ter sido? Não tem explicação do negócio desse? Mano, é que foi a última vez. Vocês estão sentindo alguma coisa? É pesado, parece que tô faltando de árvore. Não, aqui é muito sinistro, mano. Tem alguém aqui? Não sei se você lembra. Tinha uma parede aqui, assim, ó. Tinha, arrancaram tudo. Eu tô encucado aqui em cima, velho. Eu não sei porquê, mano. Mas aqui, ó. Oxi. Tá travada? Tá travada? Não tá fechada. Tá bom baixo. Que que é isso? Que que é isso? Ah, porra. Ah, eita, porra. Mano, que porra foi aquela, velho? Sai, sai. Foi o que eu vi, naquela noite passada, velho. Foi uma coisa, mano. Foi? Mano, eu tô comendo aquilo, velho. Ô, o bagulho entrou pro chão. Tipo, é como se tivesse alguma coisa e... Não, ele entrou pro chão. Foi? Tinha um bagulho lá dentro e entrou pro chão. Ah, não, mano. Eu não quero ver. Nossa, tá bom. É isso aí, velho. O que que cê sentiram quando apareceu a coisa? Tipo, desmaio? O que que é? Não, eu fiquei de boa. Não, então. Vamos, vamos entrar. E aí, Renan? Vamos, vamos entrar sim. Vem, vem. O que foi, Renan? Eu quero ir, mano. Porque eu não quero ir embora hoje sem descobrir o que era aquilo. Mano, eu não quero ir embora, velho. Mano, eu já quero resolver pra me botar mais aqui. Vamos ver o que é que... Já, já entra lá, mano. É lá. Mano, o bagulho tá lá ainda, velho. Vai, vai, vai. Como assim? Não, sério, o bagulho tá lá ainda. Tá no chão, como é? É. Vai. O bagulho tá lá ainda, viado. Vai ficar aí? Não, eu tô curioso. Tá lá, ó. Tô mirado, tô mirado. Vai. Tá no chão, tem alguma coisa no chão. Boquinha, pega o bagulho lá. Tá lá mesmo? Olha, não, tem o bagulho dentro. Pega lá, pega lá. Deixa você mexer, meu povo. Pega, meu povo. Pega você. Joga alguma coisa em cima pra mim. Joga alguma coisa. Mano, é só um pano, velho. Não, mas tinha alguém dentro dela. Mano, o bagulho tava de pé, velho. Pera aí, não, 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 não. Já sei. Ela não. Sai daí, sai daí, sai daí. Caralho, viado, o bagulho. O bagulho é duro, hein? Se tiver, morreu, por quê? Pode abrir. Ó, a capa fed, mano. Olha isso. Nossa, abri um buraco nela. Viado, a capa fed, mano. Olha, que fedor. Nossa, mano. Que bagulho inogêncio. Credo, mano. Nossa, que bagulho inogêncio, mano. Como é que porra é essa? Não vou levar embora isso aí. Não rela, não, não rela, não. Não rela, não. Não rela, não. Que nojo, mano. Fede sabe o que? Galinha, galinha, sabe? Apodrecida. Bagulho morto. Terco, mano. Fede terco. Não vou levar embora isso aí, velho. Na verdade, vou falar com vocês. Mano, é capa preta aqui, ó. Não, não, é capa preta. Não, o que tava dentro dela entrou pra dentro do chão, mano. Sumiu. Como, mano? Que porra é essa, mano? O que você quer fazer aqui? Levar isso aqui embora? Não, viado. Tá maluco? Nossa, esse bagulho inogêncio. Para de mexer, mano. Tá fedendo. Vamos levar embora. Não, eu não vou levar pra casa aí, não. Ai, meu Deus. Não é bom levar, mano? Pra dar uma olhada, meu. Ou você quer tirar de dentro da casa, pelo menos. O que você acha, Ana? Vamos tirar de dentro da casa? Vamos colocar aí embaixo. Olha a sua agulha, mano. Sai daí. Mexeu, mexeu. Sai daí, sai daí. Sai daí. Olha o chão, hein, rei. O que você tira? Não sei. Alguma coisa aqui no mato, ó. Um ano vai embora. Tira a capa só da casa já. Não, vamos levar embora. Não, não leva embora não, mas só tira a capa. Vem. Que duro, viado. Nossa, fede muito. Ai, que porra, velho. Pega, tira a capa, tira a capa, tira a capa. Tira a capa. Pega essa capa, tira a capa, tira a capa. Vai, vai, vai. Que nojo. Nossa, que nojo, mano. Isso, joga ela aí. Caraca, tem alguma coisa ali, viado. Não, mano, acho que ela dá a capa, velho. Sério, mano. Acho que ela dá a capa. Grande capa, porra, mano. Tem alguém aí? Vamos lá, rei. Caramba, meu. Fez essa casa aí, já era isso. Eu acho que era isso, mano. Era só isso. Sei lá, viado. Vai ficar aqui, mexendo. Caraca, mano. E por que as velas estão apagadas hoje? Estão tudo jogadas? Tadinha toda hora, ó. Piscando o olho. Meu olho, mano, tá sensível, viado. Falei desde o começo. Pô, não é por nada, não. Mas ficar aqui, mexendo com essa capa pra lá e pra cá aqui, mano, é... Vai dar sozão pro azar. Tem alguma coisa, viado. Na moral, mano. Não, vaza. Vaza, sai da casa. E essa capa, viado? Deixa a capa aí. O bicho ainda no chão. Por mim, eu vou botar fogo nessa capa. Mas tem fogo? Tem, tem, tem... Tem fósforo aí? Tem, tem, não. Vou botar fogo nessa capa. Mano, não tem fósforo, mano. Vou, Thiago. Não fica de costra, rapaz. Vem, vem. Sai da casa. Sai da casa. Viado, que bagulho louco, mano. Olha, Léo, vem pra cá. Você viu que o bagulho que tava dentro dela entrou pra dentro do chão, mano? Vi, mano. Parecia que tava, tipo... Ela tava de pé e o pouco fez, ó. Sumiu. Só não rela nela, mano. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Olha aqui, ó. É a mesma coisa que a gente viu outra vez. Só que ela tava com as velas ao redor. Depois sumiu. Não se rela não. Na verdade, eu acho que o pano... É a coisa que tá dentro do pano. O pano é só uma forma dela aparecer pra gente. O pano não tem nada a ver. É só a coisa que tá dentro, fez a forma e já era, mano. Vamos azar, mano. Pô, porra. Vai, 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 vai. Gol, vai, vai. Gol, vai, vai, vai. Gol, vai, vai, vai. Vamos embora, vamos embora. Nossa, aí. Eu vi o pano... Como assim, velho? O pano subiu no C, mano. O pano subiu no C, mano. O pano deu uma volta no C, velho. O pano diminuiu, viado. Caraca, não é possível, não, mano. Sai, velho. Vamos, vamos, vamos. Sei, não, sei, não. Vamos embora. Eu não tenho coisa de mim. Eu não tenho coisa de mim. Caraca, viado. Você viu o bagulho? Tentou enrolar em mim, mano. Vai, vai, vai. Qual que tentou enrolar em mim, mano? Hã? Então o negócio chegou perto da gente. Caraca, caraca. Pô, eu vi certinho. O problema rolando no Renato. Enrola em mim, mano. Enrola em mim, viado. Eu vi, mano. Como é que fez aquilo? Caraca. Vamos lá? Vai. Tentou enrola em mim.